Eu falei que uma das razões para a igreja ajudar as viúvas é porque a viúva é parte da família da fé. Se uma mulher viúva não é crente, não faz parte da família da fé, esse é um dos argumentos que morrem. Como que nós poderemos tratá-la como nossa mãe que necessita de ajuda se ela não faz parte do corpo de Cristo. Meus irmãos, a função da igreja é cuidar daqueles que são seus e isso é primordial. Existe um pensamento que se dissemina às vezes de que a igreja é uma instituição colocada para cuidar de todas as pessoas, como que uma ONG, como que uma instituição para fazer ação social. É verdade que nós fazemos isso, é verdade que nós cuidamos de pessoas que não são da igreja e nós fazemos isso porque nós temos condição de fazer isso, mas o ponto é que isso não pode, de maneira nenhuma, suplantar as nossas funções principais, que é a pregação do evangelho, que é a glorificação do nome de Deus e a pregação deste evangelho para que pessoas se cheguem a essa igreja e o cuidado das pessoas que estão nessa igreja. Veja que os apóstolos lá em ato 6, eles para não deixarem o objetivo principal da igreja morrer, eles falaram, chamem outros homens para eles cuidarem das viúvas e nós iremos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. A oração e o ministério da palavra era o essencial. A igreja pode ajudar pessoas? Pode. Mesmo de fora da igreja? Pode. Ela é obrigada a fazer isso? Não. A igreja pode fazer isso desde que isso não faça com que ela não cumpra as suas funções. Uma delas é a função de cuidar das viúvas que são da igreja. A igreja pode ajudar pessoas? Não. A igreja pode ajudar pessoas? Não, mas... A igreja pode ajudar pessoas? Não, mas... Obrigado.